Que da hora, cara Aí, né, eu passei Eu tive nota Pra discursiva Pra ampla e pra PCD A sorte da vida Eu fui o único PCD de TI Que não fui eliminado Por que os outros foram? Os outros foram Eles tiraram notas muito baixas E foram eliminados Tem aqueles critérios Se não pode tirar menos que 10% Eu não fui Então, assim Se eu não fosse eliminado na discursiva Eu A vaga era minha Independente de colocação Porque eu era o único, né E tinha uma vaga pra PCD Tá Aí foi Corrigiu a discursiva Aí entra uma outra dica Que isso aqui é Quando você vai fazer uma prova de concurso Você tem que considerar Que aquele seu dia na vida ali Aquele é um dia perdido Aquele é o dia do concurso Cara, não compra a passagem Pra ir embora Sete horas Se a prova acaba seis Porque você vai ficar preocupado De perder o voo Você fez essa cagada? Não Mas o que eu fiz? Eu cheguei na prova Caiu na discursiva Uma questão que eu não sabia Mas eu falei assim Mas eu vou responder isso aqui Eu vou escrever alguma coisa Perguntava Ah, isso O que que é isso aqui? Falei Isso aqui é Tal, tal, tal Chutei, né Mas eu deixei claro Lá pro examinador Que eu estava respondendo Fiz Saiu A gente foi tentar impugnar O espelho Porque a gente tentou Vários O concurseiro, né Tenta tudo, né Claro O negócio dele está lá É um direito Não está garantido, né Aí a gente conseguiu Impugnar Duas coisas Que estavam fora do edital Aí o que que o Sebrasp fez? Ele realmente cortou E falou assim Olha, todo mundo Que respondeu O que é isso Independente se está certo Ou errado Vai ganhar os pontos Porém, se você deixou em branco Você não vai ganhar os pontos Nossa, cara Cara, teve muita gente De TI Porque solta a nota discursiva De todo mundo Que não ganhou os pontos Dessa questão Ou seja, a pessoa Não sabia E deixou em branco Se o cara colocasse Uma receita de bolo ali Vamos fazer um bolo de chocolate Ele colocasse ali Não, ele tinha que usar Os termos assim Supondo que ele Perguntasse assim O que é um ato discricionário Ele coloca assim Ato discricionário É o ato tal, tal, tal Mesmo que tivesse tudo errado Tá Ele falou assim Ele respondeu Ele está aqui O ato discricionário Ele não escreveu qualquer coisa Ele tentou responder Ele tentou Aí você ganhava As pessoas Aí essa questão Valia 12% da prova, né Tá Várias pessoas nessa questão Não tiraram nada Ceraram Então a pessoa viu Ah, não sei Deve ter deixado em branco Mas que critério estranho, cara Não vejo sentido Nesse critério da Sebrasp Eu também Mas eles soltaram isso Nossa, que estranho, cara Porque assim Se a pessoa não responder É porque ela não estudou aquilo E aquilo estava fora do edital É lógico que a pessoa não vai responder Agora ele fala Você teria que ter Que nem eu falei Colocasse ela uma receita de bolo Não, responde em cima Será que Porque de repente eles deram algum vacilo ali na questão E tipo assim Para não comprometer A gente pega e Eu acho que foi isso E essa foi a questão que você não sabia Essa Perguntava quatro coisas Eu só sabia uma E aí anularam duas que eu não sabia Então Ah, de quatro perguntas anularam duas Assim, a prova eram três questões Cada questão tinha quatro tópicos Ah, ABC E aí eu não sabia Dois tópicos desses Anularam os dois tópicos Que eu não sabia Mas eu respondi alguma coisa lá E eu ganhei os pontos E teve gente que não ganhou Então assim Cara, você vai fazer a discursiva? Escreva E assim, seja objetivo Ah, está perguntando o que é ato discricionário Eu não sei Escreve lá O ato discricionário é Qualquer coisa, né? É o que você acha que é É, exatamente Cara, um ponto Qualquer coisinha que o cara considerar O 0,1 às vezes te passa uma posição, né? O importante é isso Aí foi E aí Aí veio, né? Fui Foi aprovado na discursiva Então eu estava na lista da ampla E na lista de PCD Isso é muito comum, né? Nos concursos de PCD Você fica nas duas Aham Aí eu fui Para Fazer o exame A perícia deles Na perícia deles Eles não me consideraram Eles consideraram que o turno unilateral Não era PCD Ah, é? Aí eles vieram com um entendimento diferente Aí você tinha que impugnar de novo Aí fui impugnar de novo Novamente aquela ansiedade Nossa, cara E aí foi Aí na impugnação eles acataram E eles acataram Porque no edital retificado lá Que a gente tinha pedido a impugnação Tinha a lei Então eles responderam assim Ah, realmente conforme o edital Essa característica é de pessoa com deficiência Nossa, que cabacice, cara Olha É Porque assim É porque A junta médica deve ser da CESP Ou junta médica era da É a CESP A CESP contratou alguém Eu não sei se Ah, tá, pode ser Porque fazer duas cabaçadas dessa, cara Puta organizadora, cara Não, e E aí O Tcham Esse exame aí Eu fiz Num domingo No domingo anterior Foi a prova lá de Aracaju Ah Ah, e você Mas você foi fazer a prova de Aracaju? Não, eu fui pra Aracaju Fazer a prova eu não fiz, não Eu falei Agora Vocês não me queriam antes Agora vocês não me querem também, não Porque na minha cabeça eu ia Pra ser facear Ah Eu ainda não sabia que eles iam Fazer essa brincadeira De não me considerar PCD Na última hora Nossa, cara Mas aí com recurso eu Eu fui considerado E aí fiquei na vaga Puta, que beleza Mas então você foi lá pra Aracaju Já pensando Mas no Aracaju você fez a prova? Ah, você fez, né? É, fiz Mas assim Daquele jeito, né? Fez uma prova pensando em outra, né? Sim Eu nem No momento que eu saí o resultado do Ceará Eu me dei férias de estudar Aí eu não estudei a matéria específica mais Sabe assim Você sabia que tava dentro já? Sabia Porque na verdade Não era cadastro de reserva Tinha uma vaga Tinha uma vaga Ah, tá Na ampla concorrência Eu tava Sei lá Em décimo quarto Alguma coisa assim E era um Pô, você foi bem? Então, cara É, assim Não é que eu fui bem, não É que todo mundo foi mal Não, mas é que a prova Foi difícil, cara Porque eu vou te falar, meu Concursos de fiscalização E controle Cefaz E tribunais de contas Do Nordeste São os piores, cara São os mais piores Assim, no sentido São os mais difíceis que tem Ceará, meu O pessoal ali é muito forte, cara Muito forte ali no Ceará E você passou Nos estados mais difíceis, cara E aconteceu de ser A primeira prova Após a pandemia Pós não A primeira grande prova Da pandemia Sim, sim Eu não considero que a pandemia Tinha acabado Mas, assim, então Todo mundo foi fazer, né Então ali, de repente Você pode até ser nomeado Duas vezes, né Na lista geral E na lista de PCD, né Aí você vai dar A vaga pro cara Que tá atrás de você, né Não, vai acabar Só classificaram 16 pessoas Ah, então vai chamar todo mundo Ou já chamou Já ainda não chamou A gente ainda não chamou Todo mundo não Mas solta dois Assim, vai zerar a lista Ah, então na verdade Você já era pra ter sido nomeado Nos dois já Acho que eu sou um dos próximos Na geral É, mas eu acho que Ele nem considera, né Eles nem consideram Não, não vão chamar Porque você já foi chamado No outro É Pô, que da hora, hein Agora, conta pra galera aí, cara Porque é transparência agora Vamos falar de dinheiro agora Qual que é o salário lá Inicial lá Da carreira Conta aí Olha o do dinheiro Olha o do dinheiro Pra o pessoal saber Vou falar uma curiosidade Saiu o edital E tinha lá O salário Tinha 16 mil 16 mil reais 16 mil reais É Eu não sei Da onde eles tiraram 16 mil reais Eu nunca recebi 16 mil reais O salário inicial Do Ceará Eu acho Que é 27 mil Nossa, que beleza Pouca diferença Acho que é 27 mil, cara Acho que é 27 mil Porque lá é assim Tem um vencimento básico Tem uma gratificação De risco de vida Tá E tem um Grande parte do salário É o que eles chamam De produtividade fiscal Você tem metas Aí você bater na meta Você recebe aquilo Puta, que da hora O seu lerite é 27 ou é mais? É mais, né? É porque eu tenho Uma gratificação Por titulação Aí aumenta Do mestrado que você fez lá? Aí aumenta Isso Dá Dá 30% Do vencimento básico Aí dá O vencimento básico É 10 Mas Mas aí eu ganho 30% de 10 Porque aí tem a grande Três pau, cara Então você tá ganhando Pelo menos uns 30 mil lá É, acho que é 31 Alguma coisa assim Olha Tá vendo? Olha a dica aí, ó Ó, galera Tá vendo? Ó Olha só O Luiz, cara Ele tomou pau Em sete concursos Pelo menos A gente tá falando Só de concursos fiscais Aí pelo Brasil O cara rodou Viajou E tudo isso daí Ele encarava Como investimento, né, Rogério? É, e ele falou Dos perrengues aqui, né? Não foi assim Instalou o dedo Tá, tô ganhando 30 mil Teve perrengue, né? Vocês viram a história Que ele passou Tomando pau Em vários concursos No Rio de Janeiro Se você chegou Santa Cruz Olha isso Se você chegar agora Pouco aqui na entrevista Volta a entrevista depois Volta com calma Vê a história que ele contou Tudo que ele passou E o cara não desistiu Ainda eu tentei tirar do cara Mas você não desistiu Por quê? Você não desistiu por quê? Por que que aconteceu? Ele fez um concurso Lá atrás Aqui em São Paulo Que ele viu Que ele ficou aprovado E aquilo deu entusiasmo Pra ele, né? Foi isso que fez Então a gente fala pra vocês Você não precisa fazer Aquele concurso já Top de linha Que você sabe que é difícil Tenta fazer um menorzinho Pra te dar aquele entusiasmo Foi o que ele fez Olha hoje, meu O cara auditor lá do Ceará Lá, da Cefaz do Ceará Morando ali na praia Perto ali da praia de Iracema Morando ali perto Olha só Você que não é do Nordeste Mas já ouviu falar Na praia de Iracema Beira Mar também Praia de Beira Mar E olha que ele nem é do Ceará Ele é de Minas Ele é de Minas Mineiro Mineiro de Minas O cara tá ganhando mais de 30 Palmos no Nordeste, cara Então assim Se entusiasme numa situação dessa Né, Rogério? Se entusiasme E é o que a gente fala aqui sempre Dos concursos escadinha As vezes você tá mirando num concurso ali E a gente tem que ser humilde E generoso com a gente também De entender que as vezes não tá pra um patamar Não adianta eu querer estudar pra um concurso Eu querer prestar um concurso Que de repente eu não tô conseguindo estudar Pra corresponder aquele concurso As vezes você começa num concurso ali Que tá de acordo dentro das suas expectativas Até pra você conseguir ganhar esse entusiasmo E você ver que é possível Pera aí, é possível conseguir nesse aqui Então agora eu posso mirar num concurso acima Um concurso de um nível maior Que exija um pouco mais Que eu acho que eu dou conta E aí você ganha essa confiança, né? E hoje assim, Luiz Você aposentou, né, cara? De concurso público Eu não aguento mais Se não dá pra assinar Você aposentou, né, cara? Então o Ceará tá excelente Quem sabe você não dá vontade de reviver Aquelas aventuras, Adi? Pensa, nossa Pegar o ninho, o golzinho E sair por aí fazendo concurso adoidado Imagina você sai uma prova Você faz Rio de Janeiro Pra fazer prova lá em Santa Cruz Não, essa daí foi cruel Não, e pegar o carro lá Lá de Tiradentes, São João Dal Rey Lá descer até Joinville, Santa Catarina Tomar um pau no concurso Foi um dos piores concursos que você fez, né? Cara, eu acho que eu desanimaria Cara, fazer um concurso Não, e essa de fazer um concurso Os caras cancelarem o concurso Em cima da hora Você já viajando Você no meio do caminho, cara Cara, no aeroporto, cara Fazendo conexão, cara Sim, nossa Não, parece que era aquela Lady Murphy É sempre com você, né, cara? Não, sou eu Eu sou o zicado da história, né? Mas aí, mas é bom, né? Que aí a gente sabe Valeu a persistência, né, cara? Valeu passar por tudo isso aí A gente comenta aqui Que assim, essas reprovações Essa correria toda que a gente faz Esses perrengues Isso deixa a gente cascudo também, né, cara? Isso é importante, né? Sim Ah, chega uma hora que nem dói mais Você fala assim Ah, mas já tô tudo full Já tô tudo ferrado na vida Já passei por tanta coisa, né? Que isso aqui não é nada, né?